Por vários motivos. Desde que começou essa turnê, lá no Rio de Janeiro, no finalzinho do mês de abril, então mais ou menos há sete meses, a gente tá na estrada com uma turnê que começou de brincadeira essa parada de comemorar 15 anos de uma banda, nunca ninguém tinha feito isso, assim, sei lá. Dizeram que ia ter um bolo de aniversário, que de dentro do bolo sairia uma mulher gostosa, menor de idade, não, menor não foi, maior de idade, maior de 15 anos. Mas acabaram saindo, foram muitos encontros, muitas amizades novas, muita emoção, muita alegria. E no meio dessa confusão toda, a gente começou a fazer encontros realmente importantes, assim, pra música. Pelo menos do meu ponto de vista, porque eu sou um filho, nossa, filho do Jota, somos filhos do rótulo brasileiro dos anos 80, uma movimentação muito forte que aconteceu, e que mudou a vida de muitos jovens, assim, eu tinha 12 anos na época e tal. É coisa que de repente, até no nosso tempo atual, assim, exatamente, eu fico até meio grilado, às vezes, quando eu vejo um garoto de 12, 13, 14, pensando assim, caralho, esse moleque vai ter que pesquisar muita coisa lá fora, porque... o que que ele vai gostar, né, que movimento ele vai seguir. E isso é uma coisa meio maluca. Eu vou chamar aqui ao palco agora, dois caras, que ao lado, dos maiores poetas que esse país já conheceu, construíram uma das obras mais importantes do rock brasileiro, da poesia, etc., pra cantar com a gente agora. Vou chamar aqui, Dado Villanobos e Marcelo Bonfala, Lino, 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 Lino. A gente fica dividido aqui entre ele e você. O Dado falou que é maior de Dado. Então ele pode sair de dentro do bolo, né, saiu. Eu queria dizer mais ou menos isso, mas assim, andei falando errado aqui. Esse é o melhor, melhor, melhor do mundo em ser maior de Dado. São as senhores Legião Urbana. E aí 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 E aí